Oi, posteiros! Hoje eu tô aqui num projeto muito legal com mais nove canais de DIY, faça você mesmo, onde cada canal vou apresentar três DIY com o tema kawaii, que são aqueles rostinhos fofos! E eu fui desafiada pela Amanda Morbeck a fazer esse projeto. Então, se você veio do canal da Amanda, não é inscrita ainda nesse canal, se inscreva e seja muito bem-vindos! Agora, se você não conhece o canal da Amanda ainda, terminando esse vídeo, você corre lá pra você conhecer, porque eu sei que você vai amar! É muito fofo! Eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição do vídeo e aqui no card. Então, bora começar! A gente vai começar com esse porta-moeta, que é muito fofinho, bem fácil de fazer. E eu sei que vocês vão amar! Começo imprimindo e depois recortando o molde. Eu recortei duas peças dessa no EVA marrom, duas dessa no EVA cor de pele e dessa aqui você pode escolher a cor. Eu escolhi rosa e branco. Depois, com um zíper, você passa a cola quente e vai colando bem na beiradinha da casquinha, desta forma. A outra parte, eu colei ele com um zíper aberto. E foi muito mais fácil! Então, já marca essa dica aí! Você pode tanto usar cola quente, quanto cola instantânea. Depois de pronto, você deixa mais ou menos 2 centímetros após o término e corta. Também finalizo passando cola quente e colocando as outras partes, formando assim a nossa casquinha. Ele é feito todo de EVA, porém a parte do sorvete é aquele EVA plush, que dá um aspecto bem fofinho. O detalhe dos olhos, eu fiz com aquele color relevo 3D. Duas bolinhas pequenas e fica muito fofo. Agora é hora de colar a parte de cima, um pedacinho por vez. É uma peça muito rápida para fazer. Você pode levar na bolsa, no bolso, colocar suas moedinhas, um dinheirinho, o que você quiser. E você pode finalizar contornando a casquinha e fazendo desenho nela. É, gente! Você também pode levar a chuchinha de cabelo, sem problemas. E olha que fofo que fica! Agora você vai aprender a fazer esse bloquinho muito fofo! Você pode deixar ele ao lado do seu telefone, para você anotar os recados. Olha que chique! Muito fofo, né? Você pode dar de lembrancinha, você pode fazer para você mesmo. Esse aqui já tem dono, é da Bárbara. E ela já não estou escrevendo por aqui. Agora nosso bloquinho do panda, eu vou fazer com esse papelão. Você percebe que ele é um pouquinho fino. Esse molde eu corto no papelão, desta forma. Essa parte aqui marcada, eu passo o estilete bem fraquinho, só para ajudar na marcação. E ele vai ficar desta forma, facilitando na hora de fechar. Agora com o molde que eu imprimi, eu corto a orelhinha, fazendo o molde do EVA. Olha que eu também usei o EVA de plush para o panda. E agora é só colar os detalhes. Colar as orelhinhas, colar os olhinhos. Gi, falta as bolinhas brancas. E agora sim, colar o narizinho. Olha que fofo! Essa parte aqui, eu vou fazer um rasgo bem pequenininho, mais ou menos de um centímetro, para passar o elástico. Faça desta forma. Você pode usar o próprio estilete para te ajudar. Agora é só passar cola. Para ajudar a fixar, eu também coloquei um pedacinho de fita crepe. O meu pedaço de papelão já era esta parte preta. Se ela for brilhosa, você passa uma lixa antes de colocar a cola. E a cola é só espalhar. Pode ser com um pincel mesmo, sem problemas. Desta forma. Depois dela bem espalhada, é só você escolher uma folha. A estampa deles é uma mais linda que a outra. E ele é um papel mais firme, de 180 gramas. Eu já escolhi o meu, que vai combinar muito com o panda. Que é esse aqui, de coraçãozinho. Olha que fofo! Aí é só você colocar na capa e recortar o excesso. Eu cortei deixando uma beiradinha bem fininha assim, para fazer o acabamento. E é bem simples. É só passar um pouquinho de cola e virar assim, desta forma. E o acabamento vai ficar bem legal. Ah, mas não esquece de vincar aonde vai ser a dobra. É bem importante. Então, eu usei o próprio pincel para isso. E agora, a gente vai fazer o bloquinho. Que eu vou pegar essa parte do molde e folhas brancas. Eu vou unir todas. Você pode colocar um clips para isso. E vou recortar no formato. Cada folha de sulfite, você consegue recortar quatro vezes. Usando essa técnica. Olha, não esquece de deixar aqui nos comentários. Qual das três artes você achou mais fofa? Eu já tenho a minha preferida. E você, qual é? Deixa aqui nos comentários. Depois de feito isso, e ficou com uma quantidade boa. Você pega lá, um dos lados dela. E cola desta forma. Agora, é só deixar secar. Depois, é só você pegar a última página. E colar na capa. Gostou? Então, não esquece de curtir o vídeo. E se inscrever aqui no canal. Olha, mas ficou tão fofo. Tão lindo. Mas ainda falta um detalhe final. E olha que fofo que fica. Muito fofo. Gente, eu posso confessar que a Bárbara amou. Esse caderninho. Muito legal, né? Agora, vamos para o nosso próximo passo a passo. Que vai ser esse lindo unicórnio. Agora, olha essa peça aqui. Gute, gute. Essa aqui foi a mais fofa, a mais linda que eu já vi em toda a minha vida. Não, eu amei. Eu amei, eu amei, eu amei. Primeiro, eu começo recortando o molde. Ai, que fofo. Passando o molde para o papelão. Então, repara que você vai precisar cortar bastante camada de papelão. Eu precisei de sete camadas do molde em papelão. Depois, eu cortei também em EVA. Olha só, é aquele EVA. Lindo, né? Depois dele cortadinho, peguei três camadas. Você repara que a marcação tem que encaixar o celular desta forma. Com três pedaços do molde em papelão. Então, eu vou unir eles passando cola quente. Deu a altura do celular. Então, eu só uni passando cola quente. E essa parte aqui que eu tô cortando, é bem a parte aonde vai passar o fio do carregador. É, nosso pônei vai ter funções! Depois, você cola desta forma a parte da frente do pônei e a parte de trás. Nesta hora, eu aproveitei pra já encapar essa parte. E eu usei o mesmo EVA. Olha que simples! Foram usados dois moldes. Então, eu já pego a parte de cima e aí é só colar. Olha só como que fica por dentro. Agora, eu colo a lateral do pônei. Não esquece dos furos, tá? E aonde é o furo, você pode cortar com a tesoura. Desta forma. Termino de colar. Cola a parte da frente e a parte de trás. E faço os acabamentos. No pezinho, eu usei EVA dourado com glitter. Ficou um charme. E é só colar direitinho. Fiz isso nas duas patinhas. E olha o acabamento que lindo que fica! Agora, falta a gente colar o chifre. Que eu fiz um cone com o mesmo EVA. E os olhinhos que estavam no molde. Agora, com papel de seda, eu corto umas tiras de mais ou menos um centímetro. Repara que eu não chego até o final. Deixando dessa forma. Colando. Aí, eu dobro ela desta forma. E fazendo esses massinhos. Agora, é só colar na parte de cima. Também uso cola quente. E eu vou deixar ela de ladinho. Como se tivesse penteada. Hum, que chique! Vou colando uma em cima da outra. Olha que fofo! Muito fofo! Agora, também eu vou fazer o rabo. Colando uma em cima da outra. Eu confesso que eu estou apaixonada por ele. Eu achei esse unicórnio tão fofo, gente. E você pode decorar seu quarto. Até uma festa com ele. E ainda usar ele para carregar o celular. Para descansar o celular. E aí, gostaram? Se você gostou, não esquece de deixar o curtir aí para eu saber. E poder trazer mais coisas assim legais para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de dar um like aí. E agora chegou a minha vez de desafiar o canal. E o canal que eu vou desafiar hoje vai ser da Polly Gonçalves. Vou deixar o link do canal dela aqui na descrição desse vídeo. E aqui no card. Então, terminando agora. Corre no canal da Amanda. E corre no canal da Polly. Vou deixar também duas opções de vídeos aqui para vocês. E até a próxima festa. Tchau, tchau! Tchau, tchau!